Oi, oitavo ano A, B e C. Eu estou com muita saudade de vocês, viu? Verdade. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam aproveitando bem esse tempo de quarentena, se cuidando bastante. Pessoal querido, nós elaboramos algumas atividades aqui para vocês, para vocês fazerem com muito carinho em casa. E eu gostaria de orientar vocês na primeira questão e estamos à disposição no que vocês precisarem, viu? É só entrar em contato e a gente está à disposição para ajudar. Em aula, nós conversamos sobre o conceito de revolução, que revolução não é uma coisa qualquer, é uma coisa assim muito grande, né? É uma mudança assim radical. Eu lembro que eu conversei com cada uma das turmas sobre isso. E nós começamos a trabalhar sobre o iluminismo e em seguida nós iríamos trabalhar sobre revolução industrial. Então, eu só vou dar uma base aqui para vocês, só uma noção naquele tempo, para vocês poderem entender. Naquele tempo, então, as pessoas faziam os produtos todos artesanais e as encomendas na Inglaterra começaram a ser tão grandes que eles começaram a mecanizar, criar pequenas máquinas que substituíam o corte, a cola, a costura e tal. E em seguida as encomendas continuaram a ser tão grandes que eles começaram a automatizar, criar máquinas para fazer todo esse processo. Então, a revolução industrial tem quatro fases. a primeira que nós vamos estudar quando voltarmos às aulas, que vai ser máquinas e na época que eram movidas a vapor, tá? O uso de carvão. Essa é a primeira revolução industrial, então o trabalho deixou de ser artesanal e passou a ser através de máquina. As pessoas começaram a ter um salário que até ali não tinham, então as leis trabalhistas começam ali, tá? A segunda revolução industrial, que foi bem depois, quando as máquinas começaram a deixar de ser movidas a carvão e passaram a ser movidas a eletricidade e a também óleo, né? Do petróleo, óleo diesel. A terceira revolução industrial, então, foi a internet, né? Então, a era digital. A quarta que a gente começou a viver agora, que é máquinas, fabricando máquinas, né? Tudo totalmente automatizado. Então, iniciamos esse processo. Então, vamos lá, a primeira questão. Uma revolução industrial é caracterizada por mudanças abruptas, grandes e radicais, motivadas pela incorporação de tecnologia, tendo desdobramentos nos âmbitos econômicos, social e político. Segundo teóricos, o mundo passa por uma transição da época e estaria no início da quarta revolução industrial ou da chamada revolução 4.0. O desenvolvimento e a incorporação de inovações tecnológicas vão mudar radicalmente o mundo, como o conhecemos, e moldar a indústria nos próximos anos. Encontre trechos no texto como o coronavírus vai mudar nossas vidas, que concordem com a afirmação. Então, quando nós iniciamos o ano, nem sabíamos que íamos passar por toda essa transformação, toda essa mudança por causa do Covid. Então, vocês vão ler o texto e vão ver quais as mudanças que nós vamos passar a partir desse vírus. O que vai mudar em nossa vida? Na questão da escola, na questão do trabalho. Então, vocês vão fazer uma lista do que vai mudar, certo? Então, só lembrando que nós estamos à disposição. Se vocês não entenderem alguma das outras questões, eu me coloco à disposição para estar ajudando. Um grande beijo para vocês e se cuidem. Eu amo muito vocês, viu? Tchau!